Concessão de liminar. Essa também é uma informação muito importante, porque 99% das vezes em que um mandado de segurança é cobrado como peça na segunda fase do AB, vai ter um pedido de liminar. Justamente porque o mandado de segurança tem essa natureza de urgência. Então o enunciado de alguma forma vai falar que o impetrante, o autor, está sofrendo algum prejuízo, a categoria que ele representa está sendo prejudicada, e aí a gente vai ter que pedir a liminar. Está lá no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009. Aqui a gente tem que lembrar que isso não é uma tutela antecipada, aquela padrão lá do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isso é uma liminar prevista especificamente no artigo 7º, tá? Então a gente tem que olhar os requisitos desse artigo 7º da Lei 12.016. Para vocês, quais são eles? Primeiro, fundamento relevante. O que é um fundamento relevante? É até difícil a gente contextualizar, explicar o que é o fundamento relevante, porque se um direito foi violado, e existe uma comprovação de que esse direito foi violado, obviamente que o fundamento é relevante. Então basicamente na peça, você tem que colocar lá o que o fundamento é relevante, porque o direito é previsto na lei ou então na Constituição e há documentos que comprovam que ele foi violado. Não tem muito o que se fazer aqui. Agora aqui é interessante. Ineficácia da medida se concedida somente ao final. O que isso significa? Vamos voltar àquele exemplo que eu falei da faculdade. Vamos supor que o aluno lá do segundo ano do ensino médio terminou, passou na USP e ele quer já entrar e se matricular agora. Agora, se ele entrar com mandado de segurança e não for concedido a liminar, pode ser que esse mandado de segurança demore um ano de tramitação. E aí porque aí vai, demora, e aí vai para o relator, enfim, é algo que pode ser demorado. Se passar um ano e o mandado de segurança ainda não foi julgado, acabou. Não serve para mais nada, porque o menino já fez o terceiro ano do ensino médio. Aí ele já terminou o terceiro ano do ensino médio, perdeu o objeto, aquele mandado de segurança. Para ele já não adianta mais. Então, esse é um requisito que você precisa falar. Você tem que explicar o porquê que essa liminar precisa ser concedida agora e não pode simplesmente aguardar o final do processo. Se existe urgência, a urgência vai ser justamente o que você vai explicar aqui na ineficácia da medida. Uma observação importante, o juiz pode exigir calção, fiança ou depósito. Para que que é isso? Para que que serve um calção, fiança ou depósito? Em primeiro lugar, qual que é a diferença entre eles? O calção é quando a parte deposita um valor judicialmente. A fiança é quando apresenta alguém, uma pessoa que vai se responsabilizar por uma dívida. E o depósito, justamente, pode ser um objeto, por exemplo, que você está depositando, tranquilamente. Maravilha. E por que que o juiz pode exigir um calção, fiança ou então um depósito? Porque pode ser que aquele mandado de segurança, se for concedido uma liminar, a administração pública venha a ter prejuízos. Tenha que pagar alguma coisa, tenha que ter algum gasto. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que determinada pessoa entra com um mandado de segurança contra a prefeitura para obrigar a prefeitura a conceder um medicamento de alto custo, por exemplo. Algo que é muito comum. O juiz concede a liminar. A prefeitura vai lá, compra o medicamento e entrega para aquela pessoa. Aí, no final do processo, por algum motivo, o juiz fala que aquela pessoa não tinha direito a esse medicamento. revoga a liminar. E aí, como que fica o Estado? O Estado vai ficar prejudicado porque ele concedeu aquele medicamento ali? O juiz poderia, previamente, exigir um valor depositado ali. Caso a segurança não seja concedida no final, caso tenha liminar, o Estado tenha gastos, e no final a segurança não seja concedida, com a liminar revogada, esse dinheiro viria para o Estado para reparar aqueles prejuízos, tá? Seria basicamente para isso.